O que é a Pergunta Luna faz? Esse é o som da luna, luna, luna Cheirinho de terra molhada O sol! E é domingo! Bom dia, Júpiter! Viu que tá sol? Tô de galochas, ó! Eu tô de pé de pato, ó! Vem logo, Júpiter! A gente tem um montão de coisas legais pra fazer hoje A gente vai brincar assim, ó! Eu ligo a água, o Cláudio traz o regador Eu encho e daí molhamos as plantas Mas eu também quero brincar com os guichos Negativo, Júpiter! É desperdício! A gente só vai encher o regador aos poucos E daí vai molhando as plantinhas Chuva? Legal! Vou colocar na máscara Do que a gente vai brincar? Pega, pega na chuva? Hum... Adoro esse cheiro de terra molhada! Olha, o copo também tá sentindo! De onde será que ele vem? Será que veio da chuva? Ou será que veio da terra? Não tô sentindo nada! Hum... Legal! De onde esse cheiro veio? Do céu da terra? Eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Algo me diz que a resposta está aqui Nessa minhoca Na minhoca? Isso é legal! Anat que é que vai parar Viajando Toda vez que chove aparece minhoca no jardim Eliza ,pifica esse cheirinho de terra molhada. Será? Será que as minhocas vão rastejando, rastejando e soltando esse cheiro? Será? Mas como a gente vai saber se o cheiro vem mesmo delas? Fazendo um experimento! Cláudio, não deixe essa minhocas escapar! O experimento é simples! Vamos cheirar a terra sem minhoca, a terra seca com minhoca e essa terra molhada aqui. Então, vamos descobrir de onde esse cheiro vem. Vamos começar! Quem vai cheirar a terra com minhoca? Perfeito! Por favor, cientista Cláudio, concentre-se e nos responda. De onde esse cheiro vem? Será que a minhoca tomou banho? O cheiro vem da minhoca? Fala, Cláudio! Da terra molhada sem minhoca! Se o cheiro de terra molhada não vem da minhoca e sim da terra, por que ela só tem esse cheiro quando está molhada? Já sei! Já sei o que temos que fazer para descobrir esse enigma científico. Vem, Júpiter! Vem, Cláudio! E rabanetes ou beterrabas? Rabanetes! Eu não gosto de beterraba. Então, vamos fazer de conta que a gente era rabanete! E vamos entrar dentro da terra para descobrir de onde esse cheiro vem. Vocês topam? Sim! Sim! A gente é rabanete! Nunca pensei que eu ia ser um rabanete. Olha! Tem cheiro de terra molhada aqui embaixo também. Eu estou cheirando do rabanete. É porque rabanete tem cheiro de rabanete. Quem disse isso? Eu! Ah, rabanetinho! Você sabe me dizer de onde vem esse cheiro de terra molhada? Esse cheirinho gostoso é o perfume da terra. Perfume da terra? E o que é isso? Perfume, Luna. Como que a mamãe usa quando vai sair com o papai? Ai, essa chuva é tão boa para cavar buracos! Oh, uma minhoca gigante! Gigante nada! Esqueceu que a gente é rabanete? É mesmo! Amiga minhoca, essa rabanete aqui quer saber o que é o perfume da terra. Ah, é? É! Então, vamos explicar o fenômeno da terra molhada para a nossa amiga rabanete. Fenômeno? 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 Isso mesmo! Embaixo da terra existem seres tão pequenininhos que nem dá para a gente enxergar. São os micro-organismos. Quando a umidade do ar aumenta, eles soltam esse cheirinho diferente na terra. Vamos lá! Dó maior, rabanetinho! Dó! 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 Quando vem a chuva do céu ou do esguicho eu me espicho uh-uh-uh saio deslizando e fazendo buraco cavoco, cavoco, cavoco e quando uma gota pinga minha casca lisa e me deixa mais forte quanto mais a água molha mais a gente cresce cresce e aparece cresce e aparece cresce cresce e aparece sem água esquece que a gente não cresce não cresce nem aparece e quando vem a água de manhã de tarde ou de madrugada traz com ela esse cheiro gostoso de terra molhada é marmelada é só saber que vem água que os seres pequeninos que vivem na terra soltam esse cheiro gostoso de terra molhada então é isso é o perfume da terra que deixa no ar esse cheirinho de terra molhada e esse cheirinho pode vir até antes da água chegar só com a umidade do ar é e é por causa do perfume da terra que ela a beterraba tem um pouquinho de gosto de barro até por isso que eu não gostava da beterraba é mas o gostinho é bom Júpiter eu adoro beterraba agora eu vou gostar também e também de rabonete para onde eu ver tá sol vamos brincar de que? você já vai embora será que eu posso ir com vocês? pode será que ele veio? ele veio precisamos preparar uma apresentação para o papai e para a mamãe sobre o perfume da terra eu quero ser a minhoca só precisamos de uma minhoca mas tudo bem ah mas antes de ensaiar a gente precisa levar o rabanetinho de volta para casa vamos levar ele de volta para a terra? isso mesmo Júpiter vamos plantar o rabanetinho na horta do papai senhoras e senhores vamos apresentar o espetáculo do perfume da terra minhoca Júpiter minhoca Cláudio vamos cantar e dançar quando vem a chuva do céu ou do esguicho eu me espixo saio deslizando e fazendo buraco cavoco 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 e quando uma gota pinga minha casca lisa e me deixa mais forte quanto mais a água molha mais a gente cresce cresce e aparece cresce e aparece cresce cresce e aparece a chuva voltou vamos procurar as minhocas chuva? que cheiro será que ela tem? será que tem cheiro de nuvem na gota da chuva? mas qual será o cheiro da nuvem? são tantas perguntas esse é o show da luna luna, luna esse é o show da luna tudo que a pergunta luna faz porque a luz acende o cabelo estrela calente porque a gente pede pente será que desestituante dá pra andar de trás pra ponte abacaxi não tem semente tudo que a pergunta luna faz esse é o show da luna